Cidade 360 Esporte Com ele, Rafael Antônio, trazendo todos os detalhes Quem diria que o Verdão conseguiu, hein, Rafa? É o Palmeiras que foi um rolo compressor ontem, né? Por outro lado, o São Paulo não veio do jogo da quarta-feira, né? Palmeiras competiu, o São Paulo não competiu Palmeiras não tem nada com isso Como um rolo compressor, venceu o Tricolor por 4 a 0 Uma virada histórica, sensacional E o título paulista merecidíssimo por parte do Verdão Danilo abriu os trabalhos aos 21 do primeiro tempo E como ele faz a diferença no time do Palmeiras, hein? Não jogou o primeiro jogo, jogou o segundo, joga muita bola O Zé Rafael ampliou aos 27 E no segundo tempo, com dois gols de Rafael Veiga Aos dois e aos 35, o Palmeiras pela vigésima quarta vez É campeão paulista e agora vai embaladíssimo aí Para a Libertadores da América O Verdão que estrega na quarta-feira Contra o Táxira na Venezuela Os números do Abel Ferreira impressionam, né? Na equipe do Palmeiras É impressionante como o homem chega em final E como ele conquista título Só nesse ano já é o segundo, né? O Palmeiras conquistou a Supercopa da Libertadores E agora conquista também o Campeonato Paulista Nos demais estaduais e também na Copa do Nordeste O Fortaleza ficou com o título da Copa do Nordeste Venceu o Sport na final por 1x0 No Rio de Janeiro deu Fluminense Bancou o Flamengo na final O último jogo, empate em 1x1 Nas Minas Gerais, o título ficou com o Atlético Mineiro Que bateu a equipe do Cruzeiro O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho Em cima da equipe do Ipiranga No Paraná, o título ficou com a equipe do Coritiba No estado de Goiás O título ficou com a equipe do Atlético Goianiense Que bateu o Goiás na final O Brusque conquistou o Campeonato Catarinense São os principais estaduais Que terminaram aí neste final de semana Lembrando que no meio de semana Tem Sul-Americano e Libertadores E no próximo começa o Campeonato Brasileiro da Série A Falando também sobre a Série A2 Começou a fase semifinal E nós tivemos no sábado a Portuguesa de Desportos Indo a Rio Claro e vencendo o Galo Azul Rio Claro pelo placar de 1x0 Já o duelo entre São Bento e Oeste Terminou empatado em 2x2 Pela Série A3 Ontem a volta José No sábado No sábado nós tivemos O Marília perdendo por 2x0 Para a equipe do São Bernardo O time do União Suzano Não jogou com o comercial Faltou policiamento, ambulância Uma desorganização total Na cidade de Suzano Mas para todos nós, Norovestinos O jogo que interessa O do Norusca Norovestre foi muito mal Não jogou bem E acabou perdendo para o Capivariano Por 2x0 Lá na cidade de Porto Feliz É o primeiro jogo do quadrangular final Temos ainda mais cinco rodadas Não está nada perdido, evidentemente Norovestre precisa agora se reabilitar Na quarta-feira Diante da equipe do São Bernardo No estádio Alfredo de Castilho A CBV também divulgou Neste final de semana As datas das semifinais Da Superliga Feminina O duelo entre Minas E César e Vôleibauru Começa na próxima sexta-feira Em Belo Horizonte E também destacando Que a outra semifinal Nós teremos o duelo Entre as equipes do Flamengo Que eliminou o Osasco E o Praia Clube Da cidade de Uberlândia Portanto, são estes Os confrontos semifinais Da Superliga Feminina De Vôlei Bizarra Tá certo, Rafa Obrigado, viu? Boa semana pra você Até amanhã Grande abraço Boa semana E parabéns A Ilha Nação Alviverde Legítima campeã paulista No ano de 2022 2022 1-0-2022 1-0-2022 2-0-2022 2-0-2022 1-0-2022 3-0-2022